Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus proteja cada um de vocês e sua família grandemente. Gente, Zilu Camargo não tem jeito, né? É por isso que a amante morre de inveja. Essa mulher, ela veio no mundo pra ser glamurosa, rica, né? E por isso que a amante morre. A amante tem de tudo, mas não tem a postura da Zilu, não tem a educação e ninguém gosta dela igual nós gostamos da Zilu, né, gente? Olha pra vocês ver o chique que essa mulher é. Zilu está aí, ó, com carro conversível aí, olha que delícia só de carro, olha que vida gramurosa, né? Vocês veem que a amante, ela não tem essa vida, ela tem vida de viajante pra enterter o véio de dia, né? Pra ele poder cantar à noite. Isso aqui é terrível, né? Ter que enterter o véio de dia pra ganhar as coisas. É um trabalho, né? Enquanto isso, a Zilu em Orlando, só andando de conversível aí, tranquila, né? E Zilu preparando pra chegar ao Brasil, todo mundo ansioso. Zilu tá fazendo aí maior sigilo, né, pra chegar aqui de surpresa. E por aí a gente começa a ver, né, as pessoas aí, as amantezinhas, amantes, tudo triste, porque quer que a Zilu fique nos Estados Unidos. Mas a Zilu vai aonde ela quiser, né, gente? A Zilu, ela tem livre arbítrio pra ir em qualquer lugar, né? E aí E aí Ah, 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 ah